Música Bem amigos amantes do futebol de mesa, estamos aqui no campeonato na Copa Rettinger Lopes, Copa Calmas Foi iniciado agora o torneio com os dois times, já a Valência Ovatias e o Manchester United Agora ele convoca, uma boa partida todos, é Caçapava para bater, vai bater, é Caçapava Avaliando o frio Avaliando o frio Avaliando o frio O que é o tempo? Obrigado, o tempo? Não. Eu vi. Meu pai não quero dizer nada porque meu time caiu muito de qualidade, eu vou trocar todo ele agora. Não foi fora. Atenção, o goleador do campeonato! O goleiro menos vazado, é ele! Atenção, o goleador do campeonato! Um time que veio do exterior, vai ser entregue pelo seu grande amigo, o Porto ganhou! Bota a medalha que eu estou fotografando. Posso? Deixa eu botar a medalha. Não. Deixa eu botar. Posso pôr a medalha aqui? O time que me ensinou em segundo lugar, veio da Inglaterra! Da Inglaterra! É o Manchester! O time que me ensinou em segundo lugar, o Javali Selvagem! Vai! Javali Selvagem! Javali Selvagem! Javali Selvagem! Vai! 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 Atenção! E finalmente nós temos o primeiro lugar! Ele, o único, o fantástico, Javali Selvagem! Javali! 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 Esse troféu, a minha mãe, que ajudou muito a minha infância, sofrida, aos meus filhos. Ninguém sabe o que eu passei pra chegar até aqui!